Osasco foi às urnas mais uma vez. E a nossa equipe de reportagem acompanhou a votação. Confira. As eleições municipais em Osasco correram de forma tranquila. Os munícipes saíram de casa num dia de sol e bastante calor. Em alguns lugares, filas. Em outros, nem tanto. Por toda a cidade, papéis no chão. E o cidadão osasquense foi às urnas. Eu acho que a democracia está correndo bem. Temos eleições, eleições diretas. Falta melhorar muita coisa aqui ainda. Primeira coisa, saúde e educação. Sem educação, o país não vai para frente. Ainda temos muito que percorrer. E a saúde está péssima em todo o país. Não só Osasco, não só São Paulo, mas o Brasil inteiro. Eu tenho esperança que vai melhorar. A democracia aqui no Brasil está plena. Nós esperamos agora o resultado das urnas. Eu estou chegando lá no meu limite de não precisar votar, mas enquanto eu puder eu vou continuar votando. Vou continuar exercendo o meu direito. Diogo Pereira, pela primeira vez que você está votando. Fala para a gente o que você acha do voto no Brasil e qual é a sensação de votar pela primeira vez. Todo voto da gente, cidadão, é importante. Para a nossa sociedade ser uma cidade um pouquinho melhor, com a nossa ajuda, a gente votando. Quem sabe não acaba com um pouquinho da corrupção, que a saúde possa melhorar a segurança. E assim, para mim foi a primeira vez, gostei muito. Espero que o candidato para quem eu votei ganhe, para que a nossa cidade possa ser uma cidade melhor, uma cidade limpa, também organizada. Até por questão de ser uma cidade não muito segura, por questão de corrupção, de tráfico nas ruas, prostituição de crianças, menores, adolescentes. Então, eu espero que seja uma cidade melhor, né, que nem no lugar de chumeza que eu moro. Eu gostaria de que, assim, tivesse mais seguranças, a polícia agisse mais por lá, né, não só passasse que a viatura ficasse andando ali só olhando para a rua, porque não adianta nada. Então, eu espero que o meu voto seja importante, foi importante. Espero que o meu candidato ganhe, eu estava torcendo por ele. A importância do voto para mim é porque a gente deposita de nossas confianças e espera que as pessoas façam verdadeiramente o que estão prometendo, né, e é melhor para a comunidade. Aqui na comunidade, o que você acha que precisa mais? Mais educação, mais escola para as crianças, creche, que falta muito. Muitas mães precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos, eu mesma sou uma delas. A importância do voto é todo mundo ser brasileiro e votar no candidato, certo? Na minha opinião, eu não posso falar para você que aquele é bom, que ele é ruim, vamos votar no candidato, certo? Ficha limpa! Qual o seu nome? Meu nome é Oswaldo. Obrigada. Obrigado? Ficha limpa, né? Ficha limpa! Ficha limpa, né? Pois é, o cidadão manifestou mais uma vez sua opinião nas urnas eletrônicas. O eleitor mostrou que está ligado no que reza a lei eleitoral e fez a sua parte. Votou ou justificou e cumpriu tudo que é direito e obrigação. Pois bem, quem deixou a desejar desta vez foi a justiça eleitoral. Quanta brincadeira com o direito do cidadão. A justiça criou a tal ficha limpa e pediu empenho e atenção do povo. E o povo fez o que a justiça determinou. Mas em particular em Osasco, esse mesmo povo ficou tipo barata, tonta, assistindo as indecisões da justiça. Eu, de minha parte, sempre achei que a lei foi feita para ser entendida e cumprida. Mas depois de tudo que aconteceu nas eleições de Osasco, já não sei mais o que pensar. Estou cheio de dúvidas. Essa é a verdade.